Eles vão se ligar, eles vão se ligar. Vem pra cá, vem pra cá, olha que o primeiro vim ser que não já gruda nele. Vou ficar de costas aqui, tá ligado? Vou ficar mais pro lado, vou ficar mais pro lado, que aí eu pego. Ficou, ficou, pausou. Me avisa quando eu tiver que virar. Vira! Toma! 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 Vamos lá? foi quase faltou sorte calma tá sim que foi esse a bola pegou a velocidade do nada quem tá no time de terra é a raíça que eu tô de linguiça pode me botar me bota pra fazer gol pô me bota pra fazer gol mano tô aqui toma marreco a a a mentira de Alvin! Alvin! Rebeca, não olhe! Só não olhe, Rebeca! Ele ficou só aqui! Caso! Um B! Tem você! Quer outro? Calma, linguiçinha! Picha ele, picha ele! Ele é rápido! Ele é rápido! Que cara é rápido, velho! Ele é rápido! Não dá, velho! O professor é rápido demais, velho! Bora, entra! Foi Nath! Jogou, se jogou! Falta! Última linha de defesa! É pênalti! Nem foi expulso! Expulsão! Não tinha ninguém na cobertura! Nossos amigos da central do apito diriam Caio! Chance! Aaaaah! 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 Força-o! Joga na mulher é caajero! joga na pedona! Que co-laça! Que batida, pois sim! Não é grande! É certa! Me explode! Olha o chefe! É porque nem veio. O veio tem medo de negos do nada chegar na escola e falar. Pô, para de... Óbvio que não é esporte, é só competição de quem aperta botão mais rápido e que é que é que é. Eu tenho publicidade. Cara, mas assim, é veio com medo de chegar na escola e os moleques parar de jogar bola, parar de fazer exercício físico, por causa de coisa. Mas não, meu amigo. Não é isso, cara. Você tem que ser muito burro e comparar uma coisa com outra, véi. Nego não vai parar de fazer esporte físico Pra fazer só um bagulho Porque um é saúde e o outro não tem nada a ver Tá ligado? É verdade Uma tem coisa com saúde, assim, pá Você vai ter que fazer de qualquer jeito O Gárgula tá aqui Eu faço competição, sei lá Eu faço competição de esporte Eu faço campeonato CS Treino pra ganhar mais o nego Mas eu vou ter que fazer outra coisa pra combater, pô Pra combater, pô, tá ligado? Não adianta Não há conta nada a ver com outra, pô Eu acho que é esporte de qualquer jeito Porque não adianta, pô Na boca, na boca, BT, no carro Um, fez passinho Acho que vem o Zé aqui, viu? Tô do ar, pô Tem mais? Tem mais? Eu tenho flash Flash a piscina Acabou a bala, p*** Valeu, vamo I love this game Tem que respeitar Vem na minha, bando de pangaré Bora, gente Só não fiz Zé Fiz Zé por falta de bala, velho Que abalamento, velho Bingo, bingo Porra Que p*** é essa? Cara, não dá São Pedro, não dá, cara Pra eu jogar Walking Dead e tu me fazer isso aí ao mesmo tempo Nossa, não tinha nada no folheto, velho Ei, olha pra estrada, senhor Nossa, não tinha nada no folheto Meu Deus, tem uma mulher ali Não dá Tem uma mulher ali Pra que a mulher Eita Não dá Não dá Não dá Tá te mirando esse pátio, ó Bruto falso, tem Bruto falso, tem Toma, barreco Pega aí Terra, terra, terra Passei, quer Pescado De novo, Prata Agora vai ser de scout Tá Prepara o clipe Let's go Olha lá Olha lá Enguste Sangrela lá, fica reparada Ah, é nosso ou não? Aparentemente sim É, fundo, fundo Tá Tá fundo, fundo Vou flechar Tá, você planta pra varanda? Planta, peraí Ai, ai, ai Consegue passar Passe planta Passe planta Passe planta Que ele vai desesperar Eu mato ele Vai me ver Não vou não Oxi Ai, eu aguei Vixe Ai, me descobriu Relaxa Tá, me descobriu Bombi Que isso? Onde ele tá? Esse cara ficou no bombi Ele sabe que você tá aí Sabe? Sabe Sabe O cara ficou dentro desse smoke O cara ficou me descobrindo O cara ficou me descobrindo Ele ficou dentro desse smoke Eu tô entrando Cara Dois nip e um tapete Xuxa Ai, travou Vem que travada aí, Linhas Travou, travou Vem feita essa travada Travou Sim O Gal mostrando que aqui é 21 na IGC A smoke que vocês pediram pra ensinar Você vem aqui Abaixa Mira aqui na intersecção E erra Entrou meio Não, pô Pô, depois Oué, cara Vocês clica um negócio aí, cara Um erro Mil clipes Mil acertos Zero clipes, né? É duro Essa Essa é a nossa vida aí, né? Buscando um futuro melhor pra mim Buscando um futuro melhor pra mim Buscando um futuro melhor pra minha vida Visando sempre desviados a minha dita E se um dia der errado eu acho uma saída Novo ano outra chance de fazer melhor De fazer valer a pena os pingo disso, oh Feliz em dizer que não me sinto só E que...